Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o DanCobb, se não mais nada deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal E hoje a gente vai fazer aqui, gente, no Aço, tá? Aqui estamos em séries, tá? Tô com a Sarinha, eu fiz uma build aqui, vamos ver como vai se comportar ali em séries Acho que vai ficar legal, gente, vamos ver se vai ficar numa boa aqui, tá? Só que hoje vamos ter uma participação especial, gente, eu vou mostrar aqui primeiro a build, tá? Então, qual a ideia? A ideia nossa lá, tá? Vou só trocar aqui o meu seguidor Vou pôr o Tuchuquinha aqui, tá? E vou deixar ela com a buildzinha pra ela poder ficar invisível ali, ó Deixa eu ver aqui Bom, pega Salt, Cavat Tá, isso aqui, ó, tá vendo? Esse modo aqui permite que o Cavat e Smith se tornem invisíveis durante 9 segundos, tá vendo? Depois ele põe uma distração lá, tá? Depois pode copiar aqui a build Mas vamos pra build da Sarinha, que é o principal aqui, tá? Que eu fiz, ó Como eu vou estar lá no Aço, matando os Greeneers Que eu pensei, vou deixar o Prime Continuous aqui, tá? Tá um pouquinho diferente do Santuário, tá? Pra quê? Pra que eu tenha aqui, ó Durante 9 segundos, eles vão receber 291 de dano Só que o que eu quero Eu quero que eu receba esse dano Dano tóxico, tá vendo? Se você vem aqui, ó Tá vendo? Dano tóxico que recebe, tá vendo? No cantinho ali, ó Aqui, ó Principalmente do 1 aqui, ó Tá vendo? Dano corrosivo, na verdade, né? Dano corrosivo Se eu deixar a nuvem aqui, dá um dano tóxico, mas não vale a pena Tá? Ó lá E tem um dano extra aqui da arma também, ó Beleza? E dura também aqui, ó 69 segundos Então qual é uma ideia? Eu vou usar melee Pra matar eles, tá? Vou jogar o 1 Da Sarin E depois voltar E eu vou usar o 3 aqui, ó Pra fazer o que é o 3, ó Pra ser ativo O ataque causado do dano tóxico adicional É efeito duplicado Em ataques corpo a corpo Detona esporos instantaneamente Enquanto os inimigos afetados são atacados Beleza, gente? Essa vai ser a nossa build Vamos ver aqui Com o nosso querido Bemiteno O que ele achou Daqui da build Beleza? Oxi! Essa build tá porreta Ela é matadora, hein? Se matou Morreu Se morreu Tá bom Morreu É o que importa É isso aí Se tá procando Se não tá procando Vem quando você copia aqui, gente Eu já quero saber Eu quero saber de matar Me entendeu, né? É isso aí Matar é bom Você é Beleza, gente Então tem aqui, ó Tá? Steel charge Então vamos ver agora, tá? Como que vai se comportar isso aqui Na prática Beleza, gente? Vamos lá Tá? Então lembrando No aço A gente tem aqui Tá fora Fora o loot Na maior, né? A gente vai ter o que aqui? Vou clicar pra vocês verem aqui, ó Tá? A gente do aço A gente tem o que, ó O inimigo tem o level 100 mais, tá? E saúde, escudo e armadura 250% Beleza? Então vou clicar aqui, ó O meu jogo tá solo Então vamos ver Na porrada Ah! Antes de fazer isso aqui Deixa eu só mostrar pra vocês aqui A build da arma, né? Pera aí E aí Ah, legal Vou mostrar pra vocês também Qual é o tipo de arma que eu tô usando Eu fiz uma asal Deixa eu equipar pra vocês verem aqui, ó Tá? É uma bala, ó Conexão aí com a Wana Huang, tá? O punho laca E o golpeador da bala Beleza? Tá, então deixa eu mostrar a buildzinha rapidinho pra vocês aqui, ó Ela tá com radiação, tá? Mas pode fazer uma outra build também aqui, tá, gente? Tá com o Riven Tá vendo? Tá com o Riven Então eu vou citar muito forte Mas Não é tão diferente Eu quero que eu vou cortar a arma Pra não falar que tá com Ó, copia essa arma aqui Eu vou com uma outra que eu já fiz Vocês viram e cortaram Vou ver Vamos pro seguinte, ó Tá? Essa arma tá muito boa, né? Mas eu vou com essa aqui, ó Só pra vocês verem que Que vai ser legal aqui, ó Porque como tem Riven Ah, mas vocês podem fazer Ah, mas eu tô com uma arma horrível Eu vou com essa aqui, ó Beleza? Ó lá, tá? T-Win com Curo Tá? Vamos lá Aprimorar Tá? Não tem Riven Pode deixar até corrosivo aqui Seria interessante também Corrosivo Tá? Mas eu vou deixar a radiação também Pra você ficar igual Beleza? Vamos testar essa arminha lá no solo Vamos lá Falou, gente Vamos ver como Como é ficar essa arminha ali Vamos lá Acho que essa vai ser legal Tanto a Aqui a Azal tá muito boa, né? Mas não custa nada A gente ter essa contra as armas aqui Vamos lá Lembrando, gente Segunda, 4 e 6 Temos lives De Warframes Aqui no canal Falou, gente? Vamos lá Vê que vai dar Acho que vai ser legal Acho que vai ser legal Vamos ver Vamos ver Tá, ó Seguinte Bom Eu vou aqui, ó Sempre vou jogar o 1 Tá? Vou jogar o 1 no inimigo Deixa que espalhe, né? O Poros ali, ó Joguei o 1 Nele E vou com a minha arma, ó Tá? Tá, tá legal Tá, tá forte Posso usar o 4 se quiser Pra espalhar, ó Tá? Porque a Sarin aqui Ajuda muito, né? Muito, muito Tá, ficou legal Essa arma aqui é uma muito boa, meu Posso usar o 2 se quiser Pra poder deixar o inimigo lá, ó Uso o 3 Pra deixar o mais rápido Mais forte ainda Aí fica Por que eu deixei a duração ali? Pra poder estar usando A... Ixi, tem um Usar Esse dano maior na arma, entendeu? Vamos lá, ó Usei um aqui Até poderia colocar aqui Tá vendo? Aqui é uma... Um flow, né? Vai ver, vai falar Tá? Vou usar o 3 aqui, ó É porque ele tá dando 1 minuto, né? 1 minuto é muita coisa Eu não sei se eu tô dando alcance Da minha arma, talvez Vamos lá Caramba Fala que eu não consegui entrar nos lugares Que... Aqui, ó O vento é nos cantos, meu Viu, vixo Ah, o céu tem ano-mata com uma arma branca, ó Olha, o bicho tá embaixo da escada Não tá? E aí? E aí, tudo isso Meio cego Vou voltar aqui, ó Vou voltar aqui Tô com o meu 3 apertado, ó Porque acontece, ó Oxi Ela tá sem alcance, sabe? Mas tudo bem, vai Eu tô sentindo uma dificuldade de matar eles Só por conta de alcance Mas tá... Chega mais próximo, bicho Vai espalhar um pouco o veneno O 3 ativa ainda lá, ó Eu gosto de deixar alcance nas armas Mas porque... Fica meio limitado quando você tá com pouco alcance Tá vendo, ó Se a gente é mais próximo dos bicho Isso ele dá uma... Ficou legal Ficou legal a arma aqui, ó Na Kuvalite, ó Na... Nessa hora aqui Nessa hora não, gente Vamos lá Deixa eu ver o Kuvalite aí Que eu não quero, já chega Bem que eu poderia pegar mais arma kuva, né Pra essa conta, mas tá bom Ó, esse aqui, esse aqui é mais forte, bicho Eu pego o 3 Ó, ai, já foi Pegou o 3 ali Que o Noct no Aço, você sabe que ele é um pouco chato de matar, né O que valeria a pena um pouquinho pra focar o alcance na arma E aí Vai subir, não? Pronto Vai, tá suave, gente Realmente aqui ficou legalzinho, viu E aí, o outro escondido ali Usou o 4 aqui pra espalhar um pouco, ó Tirando o pau de alcance, ficou bom Vou usar o 3 pra espalhar um pouco, assim eu vou precisar proteger Esse aqui é um pouco mais difícil, ó É Vixe, mas eu tô apanhando do mesmo jeito Esse aqui é mais chatinho, ó Usou o 3 Corre, ó Vai, braço Só mesmo pro alcance da arma aqui vai ficar show Vou botar o 3 de novo aqui Deixa o outro 3 ativo Porque vocês perceberam, né, gente Eu aperto o 3 ali, eu tenho mais ou menos um minuto Um pouco mais de um minuto Pra quê? Pra aumentar meu dano da minha melee Olha o nosso, ó Tá no aço, gente Vocês sabem que eu vou matar ele no aço A arma tem que tá boa, né, não? Então esse escombro da Sarin Porque você tem o dano de toxina da Sarin Mais esse dano que coloquei aqui, né Eu não sei se tá procando, mas como diz o Bebiteno Se morreu, tá bom Olha lá Usa o 4 aqui, ó Pra lutar Cadê o outro aqui, ó Usa a 4 Ah, eu tô lá, posso embora Show Dá pra brincar bem, gente Eu vou só dar uma olhadinha aqui na build Ó Nossa, nossa Ficou legal, cara Ficou interessante isso aqui Ficou show, mister Ficou show Opa, que deu alguma coisa errada ali Falha nossa ali em cima Deixa eu tirar só um negocinho aqui Se não vai ficar passando um negocinho aqui, ó Pronto, eu tirei Isso aqui não tem edição não, é tudo ao vivo aqui É só clicando nos programinhas O que valeria a pena a gente colocar aqui, gente? Vou pensar assim, ó A arma Eu sinto falta de alcance Deve estar sem alcance Tá vendo? Tá vendo? Condição sem alcance Talvez Talvez aqui, ó O que eu tiraria aqui, ó Deixa eu ver Vamos ver aqui, ó Eu tiraria isso aqui Tá? Tiraria esse ponto de corte É que não vai caber aqui, né? É O que eu faria aqui? Eu tiraria esse Que também tá bom, tá? Eu tirei Colocar mais uma forma Pra colocar o que aqui, ó Que seria legal O alcance, ó Eu sinto falta de alcance aqui, tá? Que seria interessante aqui, ó Não cabe porque eu preciso mais Que seria interessante fazer isso na build Falou, gente? Acho que a única alteração que eu faria aqui, tá? E se você tiver um Riven dessa arma Rapaz Essa arma tá muito boa, tá, gente? Então você deixa o likezinho no vídeo aqui, tá? E... Vamos aproveitar aqui, gente, ó Lembrando, tá? Deixa eu dar um agradecimento aqui pro pessoal Tá? Então aqui, ó O pessoal que tá apoiando o canal aqui É o Mauro, o Viano, o Davi O Belkite O Romero O Luqueta E tem o Superchat, tá? Então lembrando Segunda, quarta e sexta A gente tem aí Tá, gente? A gente tem live de Warframe, tá? Então se você quiser participar Será muito bem-vindo, tá? E estamos aqui seguindo nossa saga No Hard Baby Frame Falou, gente? Então Um abração pra todo mundo aí, tá? E se você puder deixar o like no vídeo Falou? Deixa o like Deixa o like Deixa o like no vídeo, vai Custa nada Se você não deixar o like Sabe como é que é, né? Pode cair uma pedra Na tua cabeça Um raio Sei lá Um caminhão Pode passar por você A vez tá descuidado, né? Aí não deixou o like no vídeo Aí a sua sorte Foi embora Sabe como que é, né? As coisas acontece Tchau 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 Tchau, tchau.